Boa tarde, o velório da cantora Marília Mendonça e do tio dela, o assessor Abicele Silveira, foi aberto ao público no início desta tarde. Quem acompanha as homenagens diretamente do Ginásio Goiânia Arena é a repórter Ariane Rolim. Boa tarde para você, Ariane. Dá para a gente imaginar muita comoção por aí, não é? Boa tarde, Marcelo. Aqui o ginásio foi tomado por muita emoção, muitas lágrimas. Desde meio dia e quarenta, a cantora e compositora Marília Mendonça e o seu tio Abicele estão sendo velados aqui. Os famosos já chegaram, amigos da cantora, familiares, eles chegaram em comboio, tiveram um momento íntimo sem a presença da imprensa e dos fãs e depois, a partir de uma e meia, o ginásio foi liberado para que a imprensa entrasse e filmasse tudo de perto. Os fãs vão passando por esse cordão de isolamento, bem próximo ao caixão da cantora e trazem de tudo, flores, cartazes, bandeiras. Inclusive, teve uma cena muito comovente da cantora Mayara. Ela recebeu uma flor de uma fã, deu um beijo e posicionou em cima da cantora Marília Mendonça. E já tem famosos aqui como Henrique Juliano, Jorge da dupla Jorge Mateus, Fernando da dupla Fernando Sorocaba, Luísa Sonza, Murilo Ruff, o ex-esposo da Marília Mendonça, a Nayara Azevedo também por aqui, João Neto e Frederico. Várias pessoas prestando a última homenagem. Os fãs vão passando aqui sem poder aglomerar e prestando todo o seu carinho e amor a essa cantora que vai deixar muitas saudades e um legado grande aí para o sertanejo feminino. Obrigado, Ariane. Lembrando que o CENIPA, que é o Centro de Prevenção a Acidentes Aéreos, já está no local e essa investigação deve levar ainda alguns dias. A cobertura completa no SBT Brasil. Até lá.